Música Na APAI de Montenegro, as comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que aconteceu de 21 a 28 de agosto, foram encerradas com a realização de duas atividades. Uma delas foi a feira multidisciplinar, onde os alunos puderam mostrar os trabalhos feitos ao longo do semestre. E a outra foi um trabalho de pintura. Os desenhos feitos nos painéis vão ser expostos na parte externa do ginásio esportivo da APAI. Essa atividade eles estão fazendo, que estimula a criatividade, e eles estão realizando algo que eles adoram, que é a pintura. Pintura, daí tem pintura usando a mão também, usando pincel, tintas de variadas cores. A ação estimula a criatividade dos alunos. Todos tiveram a oportunidade de deixar sua marca através de imagens abstratas ou de figuras escolhidas por eles mesmos. Eu vou fazer um desenho. Já pensou no que vai ser esse desenho? Eu vou fazer uma casa, um sol e umas nuvens. Eu pensei em uma árvore, árvore, uma flor, passarinho, aqueles passarinhos assim, uma luvem. O que você está achando dessa atividade de hoje? Eu estou achando legal, está sendo muito incrível. Eu acho. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti